Olá, gente! Que legal! Um recado bem especial para um amigo Bizerra de São Lopes, né? Um morador aqui da rua 27 de janeiro. Seu pai era Zé Cesário, um cearense também, sua mãe. Ele vendia bilhetes da Loteria Federal. Primiou muita gente. Estamos aqui fazendo hoje, né? Visitando o seu bairro na TV. Mais uma casa que foi inaugurada aqui na cidade de Osasco. É a Ractos. Que bacana, hein? O endereço, olha só. Rua General, Florente 142, fica a 1, né? E o telefone 36075864. Repetindo. 36075864. Dizendo o seguinte. Já o primeiro convidado para o jantar de Natal. Muito prêmio será sorteado, né? Nós vamos levar a família do Bizerra, seus irmãos, né? Ele mora agora na City, né? É um cearense de São Lopes, encontrado há muitos anos, há muitos anos, né? E nós estamos fazendo pela primeira vez o Centro Cultural Nordeste de Osasco, acreditando mais uma empresa que veio do Juazeiro do Norte, a Mavriz, é lá, né? Então, nós estamos aqui, mandando um abraço todo especial para o meu gerentão, João Mello, né? E dizendo o seguinte. Que nós somos assim. Eu e a coordenação do Gevaldo Franck, né? E em conjunto também com o Franca Guiá. Nós estamos agora nas ruas de Osasco. Mostrando que Osasco está de cara nova para 2021. E fazendo um encontro dos logísticos e comerciantes, né? É, olha que bonitinho. O nosso prefeitão aqui, gente, ó. Mostra tudo, pessoal. Só gente boa, ó. Nosso convidado especial, né? E o nosso querido Papai Noel, que vai distribuir alguns presentes para as crianças. Esse sujeito sou eu, hein? Em parceria com Cabo Macedo, Dona Carmen, né? Eu vou dizendo o seguinte. Daqui a pouco estaremos lá, lá no WhatsApp, no Facebook do Cactus Restorado. O restaurante é inclinado ou não? Eu disse mais uma vez. Bom dia. E agora nós vamos em outro ponto da cidade. Fui. Aqui é Dias Duran. A voz mais bonita da internet. E meu sorriso. Meus, hein? Tão bonita, tá? Tão apeninha que eu não posso tirar a mata. Mas meu sorriso é nota 10. Veja só. E melhor que agora, hein? Vamos comer a comida. Tem pratos internacionais, né? Comida francesa, japonesa e pratos regionais. Concorda? Tchau, 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 tchau.